O que eu tinha falado lá no primeiro vídeo, que eu achei que era, mas era a foice, o time equivocado lá com vocês, como vocês viram, né? Então, é a segunda pista de três pistas, tá? Ela se encontra aqui nesse festival, vou mostrar pra vocês no mundo aqui, tá? Em Repshire, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no ponto de sincronização rápida, tá? Fica pertinho aqui, sincronize, venha até a fazenda de Eng, né? Ou Eng, e aqui no festival, aonde vocês vão encontrar então a pista dele. Que tá em cima da mesa, aqui atrás do bêbado. Aqui, ó. Tá aí a pista, ó. Segunda pista. Então, coleta ela, beleza? Aí vamos lá dar uma olhada nela. Fazenda de porcos na Baía de Rang, em Repshire. Então, vamos lá na fazenda de porcos agora dar uma olhada, né? Muito bem, pessoal. Chegando aqui na fazenda, né? Nós temos um poço. Fica marcado no mapa aqui, como vocês podem ver, tá? É só quebrar o poço. Eita! Pronto. Demorou, mas quebrou. Descer, né? Logicamente. E pronto. Tá aqui a última pista. Coletado. E ele já aparece pra nós. Vamos sair daqui de dentro. Pronto. Vamos ver onde ele tá localizado, então. Vamos lá na ordem. Seleciona ele. Bota pra marcar. Vamos no mundo. E... Tá aqui o nosso queridão. Pronto. Chegando aqui, então. É só localizar ele dentro da casinha aqui, ó. Acho que ele deve estar até dormindo. Vamos dar um rolê aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tá ali ele. Tá ali ele, ó. Dormindo, pra variar. Ele é fortão, assim? Ah! É sério isso, cara? É, já era. Ah! Eu pensava na minha família. Só nela. Eu a amava mais do que tudo na vida. E as famílias destruídas por determinação da ordem? Elas não eram dignas de amor? Você é da mesa. E vem me falar o valor da vida? Todas elas valem menos que um machado pra você. Mentira. Vejo honra em muita gente, em muitos lugares. Aqui. Você provou que sua compaixão tem um limite rígido e brutal. Chato esse cara, hein? Mas é isso. Acabamos, então, com o Iones Lucas, que era o óleo da ordem. Provavelmente agora vai liberar um, ó, não disse? O Rastelo. Arcebispo. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha nela aqui rapidinho. Antes de encerrar o nosso vídeo, ó. Liberamos uma das principais. Tá? Provavelmente agora acabando com o podão, nós vamos liberar esse outro principal aqui. Mas os principais eu vou deixar pro final. Tá? Os principais eu só vou eliminar eles no final mesmo. Não vai ser agora. Beleza? Ainda vai faltar esses aqui. Esses outros dois aqui que vai ser meio desnecessário fazer. Porque eles ficam espalhados pelo mapa aí, cavalgando por aí. Eles são cavaleiros que ficam andando por aí só. Né? Mas aí, assim que a gente completar, então, agora o podão, a gente libera esse aqui. A lira. E completando esses outros dois, a gente libera, então, o vício. E, finalmente, o pai de todos. Né? Beleza. Espero que esse vídeo tenha sido intuitivo pra vocês. Que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau.